Vê o sol nos olhos do ser escuro que somos nós Tão inseguros, tão longe do ego sujo de cada voz Eu não sei o que pensar, fala sério, vai falar que não te atrai Essa mentira, desse pecado que separou você de mim Eu preciso pensar, preciso parar, então a mão me dá um tempo Diz que eu soube pular, talvez seja só o meu estuário Querendo arrumar problema e corpo em mim, eu vi seus conselhos De como eu levo a minha vida na pupila do olho Eu logo vejo quem tu é, deixa me ver da minha mãe Já me dizia que quem fala olhando no meu olho Eu olho no meu olho, eu era essa pessoa que talvez eu deva confiar Mas eu confio em tudo, acredito em no mundo Até que numa pescada eu fui enganada Já não consigo confiar em nada Nem mesmo se pela janela da minha alma tentara me seduzir com O hype na bandeja e a boqui na cintura Cabelo disfazado, olhando minhas pinturas Eu na rua, na rua, navegava sozinha olhando a rua Eu não quero te ver mais Eu não quero te ver mais Mas eles querem me matar Eu quero fugir do sal Porque eu sou como o vento, tô no ar Vai ter que me respirar E hoje eu não quero transar Mas aperta, baseado, brisa, leva, leva, ele, leva lá Eu preciso parar de me refogar no bumbum Porque eu sou o momento E se alguém perguntar de mim como eu tô Só dizer que tá tudo bem Eu não quero te ver mais Isso nem vou nem pra você, pra mim Eu não quero me esconder mais Tu não me vê mais Tu não me vê mais pode me sentir Sente Eu sou como o vento, eu não quero te ver mais Eu não quero te ver mais Eles querem me matar Eu quero fugir do sal Porque eu sou como o vento, tô no ar Vai ter que me respirar E hoje eu não quero transar Mas aperta, baseado, brisa, leva, ele, leva, ele, leva, ele, leva Eu sou como o vento